E aí, cadê? Não, não, deixa calmar, senão vamos desculhar aqui. O que que a dona Rosa quer? Não é o criança. É o bebê. Acho que foi feita. Foi feita. Foi feita porque é pinta. Mas ele choveu de caramba. Eu não sabia. Parece uma criança. Você sabe matar porque você não matou. Olha, Roger, tá ali, ó. Balãozinho, ó. Não queria camisinha, tá aí, ó. Antigamente era disso aí que fazia camisinha. Primeiro eu era de frio e eu não compravam aqui pra só pra jogar. É, muito balão eu joguei com isso aí. Eu sou aqui, Laura. Soprava com a bomba e fazia o balão. Balãozinho, balãozinho. Esse lado é hoje. Agora a gente é começar o negócio de... Soprava com a bomba e fazia o balão. Essa outra aqui, a mãe... É a nossa rapazinha naquela casa. A mãe me compra a fita errada ainda pro... Tá, sim. O que gosta de fígado, hein? O que gosta de fígado, hein? O que gosta de fígado, hein? As vezes quem tende foi mais me situação de fígado. Úo, mas... O que é que vai limpar? É só a cabeça e o coração, aí já era. É só a cabeça e o coraçãozinho. Não, não, não. A cabeça e o coraçãozinho já era. O coraçãozinho, mas a gente comea assado e... É bom botar no rosto lá, o fígado aqui, ó. Já bota assim mesmo, assim mesmo. Vai, sobe descasso. O que você passou na água? Não, lava. Não, não, lava a cabeça. Não vai tirar a cabeça não. É. É o tamanho do nosso. Ali, a parte do nosso. É o tamanho do nosso. A carretilha e as ganache ali. Pode botar em cima da mesa mesmo. Pode virar a mesa, né? Acho que naquele banco ali é melhor. Que aí firma, acho que sim. Chegou o banco, né? Ah, você tá virado? Tá arrumado, quero mais. Bota por baixo, né? Segura ela aqui, ó. Tá arrumado com a patinha aí. Claro. Segura a patinha firme. Segura firme a patinha. Olha teu cara, bicho. Ah, só com o piso mexendo. Tá arrumado. Viu. Agora vamos ver na partinha. É pronto, ó. Isso. Já faz, deixa a patinha aí. Tá arrumado com a patinha. Xera aí, xera aí. Vamos ali agora. Quer botar uma lente? Quer botar uma lente? Quer botar uma lente? Mandou pra tirar, né? Vai. Vai tirar? Ah, é. Vai comigo hoje. Isso ali. Quer tirar? Deixa. 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 Tá. É isso aí, só, é tanto esse. É isso aí muito bonito. Tá vendo? É, tá vendo? É muito bonito, a calça com o... É, calça aí, ó. Com a ovelha. que eu gostei, que umas camadas de calça, que umas calça não tinha acontecido, e eu não, mas a meia, mas eu vou meter hoje, vou meter hoje, vou meter hoje, vamos no céu, não sei o que é uma coisa.